A fase de testes durou um mês. Desde segunda-feira, o projeto feito pela CMTC e Metrobus passou a funcionar na prática. Antes, quem vinha de Senador Canedo, por exemplo, tinha que desembarcar no terminal do Jardim Novo Mundo para pegar uma nova lotação. Agora não. A mesma linha segue até o terminal Padre Pelágio. O mesmo acontece com outras duas cidades aqui da região metropolitana, Trindade e Goianeira. A estratégia é oferecer linhas diretas para o transporte coletivo. Só melhorou porque o povo não empurra, não machuca mais, mas ficou pior. Esse aqui não melhora não, ele tem que aumentar os ônibus, colocar mais ônibus na linha. É assim que vai melhorar. Ao contrário, não melhora não. Outra proposta apresentada pelo consórcio de empresas foi a interdição de terminais com baixo fluxo de passageiros durante a pandemia, o que seria inviável, segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Porque nós entendemos que os terminais de integração, eles têm um objetivo, eles têm uma finalidade de realmente juntar as pessoas ali com o intuito de distribuí-las na cidade. Se nós não fizermos um escudo mais aprofundado, analisarmos melhor o simples fato de fechar os terminais, nós podemos correr o risco de retirar esse benefício do nosso usuário atualmente, que é o quê? O modelo tronco alimentado que Goiânia tem e ele é copiado por outros lugares, que é essa integração para qualquer linha da cidade. A Grande Goiânia tem 286 linhas de ônibus, 178 fazem algum tipo de alimentação. Juntas, promovem o embarque e desembarque de até 460 mil pessoas em dias normais. É uma medida que nós também, vendo essa necessidade, aquele local precisa de um maior atendimento, precisa de uma viagem ou algumas viagens a mais, consequentemente acontecerá a inserção de ônibus na operação. Ainda assim, muitos usuários do transporte coletivo não estão confiantes em melhorias. Você sabe quantos anos que eu rodo o eixo ali agora? 30 anos. Desde 30 anos. Nunca teve melhoria na vida? É agora que vai ter?